Que estranho, a Bruna tinha dado esse endereço aqui da casa nova dela. Alô, amiga, eu tô por aqui pra conhecer a tua casa nova. Onde é que tu tá? Oi, amiga, aqui mesmo. Oi, amiga. Alegria, feitoria. Vem, chega mais. Essa, ó, é minha casa nova. É, tá, mas é que... Sim, pequenininha, né? É. Ah, amiga, mas é que assim, a gente nem precisa muito, né? Eu e tu, assim, a gente é assim, tem terninha de fogão a lenha, né? Uhum. E outra, né, amiga, eu sou ternica em segurança do trabalho. E o que é que tem? Com o meu salário, é o que deu pra comprar, né? Ah, sim. Te entendo. Tá, mas eu vou entrar então, né? Não, não vai dar. Oi? Amiga, por mais que a gente é miudinha assim, nós duas juntas aqui não vai dar. Tá, mas e aí? A gente vai ter que, no caso assim, mas não é questão de revezar. Uma entra pra você sair. Meu Deus, Bruno. Pega, pega a cadeirinha. Peraí que vai sair, amiga. Aqui, pega a cadeirinha aqui, ó. Senta. E aí, pega a cadeirinha lá.